Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vou apresentar um recurso interessante no nosso gerenciador de arquivos. No meu caso estou utilizando aqui o Dolph. Eu vou abrir ele e ele está aqui aberto. Lembrando que eu estou utilizando a interface KDE Plasma no Ubuntu. Eu tenho um Ubuntu ainda instalado, mas a única coisa que muda é a interface. Essa interface permite uma estabilidade maior, permite eu ter mais opções de personalizar. Inclusive nas videoaulas anteriores eu ajeitei ela no estilo do Unity. Pois o Unity tem um estilo muito legal que facilita a usabilidade. Então a gente deixou ela no estilo Unity, mas com todo o potencial do KDE Plasma. Então isso aí é o mais recomendado e por isso escolhemos ela como interface padrão. Lembrando que quando você instala o KDE Plasma, você pode mudar facilmente entre o Unity e o KDE Plasma quando você entra no seu usuário. Beleza? Então estamos aqui utilizando o KDE Plasma e o recurso interessante que eu quero apresentar é a opção de filtro. Essa opção aqui de filtro aqui embaixo, ela facilita e muito você encontrar um arquivo. Você escreve um nome qualquer e ele vai pesquisar aí dentro e vai ver se dentro da minha pasta pessoal, por exemplo, vai ter esse termo. Eu vou escrever o termo Blender. Olha que legal. Blender. Dentro da minha pasta pessoal, Rafael Guarapa, eu escrevi no filtro Blender. Observe que mesmo que um arquivo de imagem, ou vídeo, ou nome de pasta, seja o que for, ele tiver vários termos, por exemplo, custo de Blender edição de vídeos. Ele tem várias palavras, né? Mas se ele tiver Blender, ele vai mostrar pra você. Então ele acha tudo que tiver Blender, independente que tenha outros textos, outro título, seja o que for, ele vai achar pra você. O legal é que ele tem um recurso aqui do lado da direita, que ele, quando você altera a pasta, ele mantém o filtro ativado. O que que seria isso? Ó, você colocou o filtro Blender. Se eu entrar na pasta aqui, por exemplo, essa pastinha aqui que eu tenho algumas imagens, ó, ele vai pra ela, mas ele não vai encontrar o Blender. Porque eu não ativei esse recurso. Se eu colocar Blender, e marcar aqui, ó, travar ele, isso que representa a imagem do cadeado, ele trava, né, o termo. E quando você entra na área de trabalho, por exemplo, ele já procura pra você tudo que está relacionado ao Blender. Se eu entro em documentos, Guarapa, ele vai achar tudo com o termo Blender. Downloads, mesma coisa. Aqui não vai encontrar nada, porque não tem. Música, nada. Imagens, tem algumas imagens com o termo Blender. Vídeos, ó, ele vai tentar achar, não achou. Então, o que que acontece? Quando você marca esse cadeado, ele mantém o filtro ativado, e se você for entrando nas pastas, ele vai contar pra você. Por exemplo, eu vou mudar aqui o termo. Screenshot. Ó, ele deixou alguns screenshots aqui dentro, tá vendo? Olha que legal, por quê? Por que eu escrevi aqui. Então, esse outro termo, mesmo que o nome do arquivo, como eu já disse, seja screenshot, 3, 4, 2, 4, um número com número e várias palavras, ele vai encontrar pra você. Se você desativar o cadeado e for pra, ele não vai procurar mais, ó, tá vendo? Aí você vai pra outra pasta, ele não vai continuar procurando. Então, a função principal do cadeado é você marcar quando você precisa encontrar um arquivo em várias pastas. Isso facilita muito, porque rapidamente você encontra. Normalmente, na maioria dos casos, você entra aqui. Ah, quero achar o Blender. Ah, vamos ver se aqui tem. Aqui na pasta pessoal tem o quê? Eu boto aqui, ó, Blender. Ah, achei isso aqui que eu procurava. Beleza. Você quer entrar em mais pastas e já deixar o filtro ativado? Pronto. Você vai navegando, ó, tá vendo? E você vai procurando aí, ó. Tá vendo? Ó. Ele vai procurando já com o termo ativado. Então, esse filtro, ele facilita muito. Eu utilizo ele no dia a dia de trabalho. Às vezes eu entro numa pasta que ele tem muitos arquivos. E arquivos, por exemplo, do Inkscape, SVG de edição. Ele tem lá 10, 15, 20 arquivos. E às vezes naquela lista grande fica difícil você achar o que você quer procurar. Então, você escreve o filtro. Ele bota o título. Ah, eu quero... Eu sei que se eu botar esse filtro, Eu tenho lá um arquivo de edição do curso de GIMP. Eu só escrevo GIMP. Vamos ver aqui, ó. GIMP. Ele vai procurar aqui, ó. Tá vendo? Ó. GIMP. Ele vai encontrar tudo relacionado ao GIMP, né? Ó. Tá vendo? Ó. Então, dentro aqui, ó. Das minhas passes, ele vai contar tudo relacionado ao GIMP. Então, esse é o legal dele. Que ele facilita muito quando você entra numa pasta e tem muitos arquivos. Ele te ajuda bastante. Você encontrar algo. Tá vendo? Muito legal. Então, o recurso de filtro... É... Fica aí a minha recomendação pra manter ele ativado. Se você fechar aqui no Xzinho, quando você fecha e abre a pasta novamente, ele volta porque ele tá ativado aqui nas configurações, ó. Configurações do dobro. Mas se você desativar aqui, ó. Ele não aparece mais. É legal deixar ele marcado porque ele não vai atrapalhar quando você visualiza seus arquivos. E é algo que é recomendado você usar no dia a dia. Principalmente as pastas que você tem muito arquivo. Você aprendendo a utilizar ele certinho, você facilita muito o acesso. Por exemplo, aqui tem muitas pastas. Aí eu quero entrar aqui na pasta do Minetest. Aí eu tenho que descer um pouco. E só disso deu descer. Se eu escrever aqui só Minetest, ó. Minetest, ele já aparece, ó. Tá vendo a diferença? Então, quando você tem muita coisa, ó. Vou apagar. Ó, vou achar aqui o Minetest, ó. Eu vou descendo e sei que fica aqui pra baixo. Isso ainda é porque eu sei. Imagina quando você não sabe, ó. O Minetest tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tive que descer a barra de rolagem. E olhando, você perde alguns segundos. E eu achei aqui, ó. Minetest. Mas, se você escrever o termo, ó. Mine. Então, eu já entro na pasta pessoal. Sempre quando eu quiser entrar na pasta do Minetest, eu só escrevo aqui, ó. Mine. Eu nem preciso terminar de escrever, ó. Tá vendo? MineTest, ele já aparece, ó. Eu nem preciso. Às vezes, você nem precisa terminar de escrever o termo e ele já acha pra você. Isso é legal. E quando você quer encontrar sobre esse termo em outras pastas, você marca cadeado e vai navegando na área de trabalho, documentos, ó. Tá vendo? Downloads. E você vai encontrando tudo relacionado ao MineTest. Isso é de qualquer termo. Esses termos foram como exemplo. Então, deixo a dica aí pra vocês. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato conosco. E nós também temos o site oficial. www.guarapa.com.br 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 www.guarapa.com.br